Deolane Bezerra explicou nesta quarta-feira, 7, o motivo que causou sua saída turbulenta de A Fazenda 14. Com documentos, a SPO expôs os bastidores da sua desistência do reality rural no último domingo 4. A influenciadora também declarou que a Record TV foi parcial durante a atração e que manipulou a imagem da influenciadora. Durante a live em seu canal no YouTube, a doutora expôs a produção do programa. Eu fui obrigada a escutar durante horas volume de som altíssimo, eu comi produtos vencidos, eu tive que ficar trancada horas sem motivo, afirmou. Ainda, ela colocou o diretor Rodrigo Carelli contra a parede e questionou porque foi pago um cachê maior para ela, porque ele lhe deu benefícios e ainda curtiu tweets desejando sua saída do programa. Senhor Carelli, você foi notado curtindo diversos tweets apoiando a minha saída da Fazenda 14, por que você fez tanta questão de mim no programa? Por que você me pagou a mais do que os outros participantes? Perguntou. Por que cigarro eletrônico não foi permitido para os outros participantes e pra mim? Foi. Não entendi o porquê de tudo isso, acrescentou. E ainda negou, né? Foi pouquinho, coisa a mais, mas foi a mais. E você sabe, inclusive o contrato é esta aqui. Você não queria colocar o valor mais, queria colocar por fora. Você ou quem cuida disso?